Alô rapaziada do Galo Cantor, meus afiados, vamos dividir esse partido, só versão Mostra pra eles que escorregar não é cair, é cada dado no seu quadrado Então vamo lá Lula, vou cantar esse partido alto pro bairro, da melhor paridade mulher Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega, se pegar é bicho só Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega, se pegar é bicho solto Bicho solto é malandro, e malandro dá mancada Se a mancada se embalar, no embalo da madrugada Quem acompanha morcego, dorme de cango pra baixo E vacila, se eu não morro, é motivo de esculacho Esculacho só escuta, quem merece escutar Disco de sujeito homem, não pago pra vacilar Eu não vou na sua praia, pra você não vir na minha Aqui não é lugar para peixe pequeno E o meu tubarão come a sua sardinha Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega, se pegar é bicho solto Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega, se pegar é bicho solto Sardinha não é piranha, piranha não dá no mar Se a maré não tá pra peixe, vai pescar num outro lugar Pra pisar no meu terreiro Tem que vir no sapatinho Teu cavalo tá capenga Pra cruzar o meu caminho Meu caminho eu mesmo faço Com os passos que aprendi Dependendo do seu traço Vou somar ou dividir O que é meu de direito Ninguém vai levar nenhum Nosso lema é um por todos E todos pra cada um Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega, se pegar é bicho solto Se correr o bicho pega, se pegar é bicho solto Império, quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua bar tocada Império, é tão grande a tua arte E a noite pede estandarte E vem sambar na madrugada Império, quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua bar tocada Império, é tão grande a tua arte E a noite pede estandarte E vem sambar na madrugada Império, és a felicidade que caminha Tua mulata que passa Tenho um corte de rainha Eu verde e branco mostro a raça De um tambor em quebamba Só sei que a vida lá fora Não tem vida Chora quando longe do teu samba Império, quando te vejo na avenida Meu coração bate na vida Como se fosse a tua bar tocada Império, é tão grande a tua arte E a noite pede estandarte E vem sambar na madrugada Império, és a felicidade que caminha Império, é tão grande a sua bar Chora quando longe do teu samba O sol já ia pino, acordei, dei por mim Na lavradinho 106, é quase sempre assim Depois da chuveirada, esquenta um bom café Põe o esqueleto em dia, pois quero agradar a minha partenera Vestir um perno brown e um pisante legal O rio em minha boca será sempre o tal É como antigamente, eu saio por aí Dançando e sambando pelas papieiras Com meu bem para curtir Bom é casa nova, sacrilégio quem sentiu O bom chope no capela Chinite no bar Brasil Semente e asa branca É uma casa em casa de esquina Na tiradente square Estudantina Alô meu compadre de vó milanês Obrigado por me convidar Dá muito tempo que a gente não canta o samba junto É Zeca, que bom cantar esse samba com você Sabe que a gente é da mesma família Vamos respeitar Legal Legal Bom é casa nova, sacrilégio quem sentiu Um bom chope no capela Chinite no bar Brasil Semente e asa branca é uma casa em cada esquina Na tiradente square Estudantina O sol já ia pelo Acordei e dei por mim Malabra de inseto e sítio É quase sempre assim Depois da chuveirada Esquendo um café Põe o esqueleto em dia Pois quero agradar A minha partilher Enchi um terno branco E um pisante legal O rio em minha cuca Será sempre o tal É como antigamente Eu saio por aí Dançando e sambando Pelas gafieiras Com meu bem para curtir Bom é casa nova, sacrilégio quem sentiu Um bom chope no capela Chinite no bar Brasil Semente e asa branca É uma casa em cada esquina Na tiradente square Estudantina Chega mais, você é mais Vamos jogar lá na Lapa Da Lapa de hoje e de outra hora Vai lá Abre a janela Formosa mulher Cantava o poeta Trovador Abre a janela Formosa mulher Da velha Lapa Que passou Vem dos filhos e reis E dos tempos do Brasil imperial Através de tradições Através de tradições Até a república atual Os grandes mestres do passado Dedicaram obras de grande valor A Lapa de hoje A Lapa de hoje e a Lapa de outra hora Que revivemos agora Que revivemos agora A Lapa de hoje e a Lapa de outra hora Que revivemos agora As serestas Quantas saudades nos traz Dos cabarets e as festas Emolduradas pelos lampiões adais As sociedades E os cordões Dos antigos carnavais Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Na puneira vai cantando Pois agora vai subir Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Na puneira vai cantando Pois agora vai subir Poeira 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 O samba vai levantar Poeira 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 O samba vai levantar Poeira 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 Imagem Do rio antigo Terço de grandes pontos A história A moderna arquitetura que renova toda hora Mas os famosos árvores, os belos mosteiros São relíquias desse bairro que foi o berço de boêmios seresteiros Abre a janela, formosa mulher, cantava o poeta trovador Abre a janela, formosa mulher, da velha lava que passou Abre a janela, formosa mulher, cantava o poeta Cortela e império serrano, é terra de mãe e companheiras Abre a janela, formosa mulher, da velha lava que passou Ai minha querida Anacosta, vem comigo nessa Livão Milandês, é um prazer cantar com você Que beleza A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal Salve a Lapa A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal Salve a Lapa O barco das quatro letras até um rei conheceu Onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada Acalentando quem vive de madrugada E a Lapa está voltando a ser a Lapa Graças a Deus A Lapa confirmando a tradição A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal Salve a Lapa O barco das quatro letras até um rei conheceu Onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada Acalentando quem vive de madrugada A Lapa está voltando a ser a Lapa É isso aí, irmã É isso aí, Ana Costa Vamos lendo A Silvinha ali na rua, quem filma Do lado do semente Pois é, Moisés E aí a gente passa no Carioca da Jão Pra beber aquela gelada Mas está voltando a ser a Lapa Depois, Moisés, foi a boca Depois a gente desemboca lá no nosso escritório A Lina Gomes fez o homem de sá A Lapa está voltando a ser a Lapa E aí a gente vai encarar A Lapa está voltando a ser a Lapa Só se for agora A Lapa está voltando a ser a Lapa A Lapa está voltando a ser a Lapa Maltrata-se, mulher Maltrata-se, lê-lê-u Mulher, você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-lê-u Mulher, maltrata-se Mulher, você faz de mim o que bem quer Sabe, esquece que o preto te adora Sabe, esquece que o negro chora Alegra-se um coração, o corpo e a alma até Você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, mulher Maltrata-se, lê-u Mulher, você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Mulher, maltrata-se, lê-u Mulher, você faz de mim o que bem quer Mulher, eu que procurava um abraço E no peito um silêncio, um grande espaço Andava sozinho, chamado até de Zé Mané Por isso você pode fazer de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Mulher, maltrata-se Mulher, você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Maltrata-se, lê-u Mulher, maltrata-se Mulher, você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Trouxe um sorriso ao meu rosto Da tristeza eu passei Fui lá do posto Agora no amor Me sinto como um rei Pelém Você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Mulher, maltrata-se Mulher, você faz de mim o que bem quer Maltrata-se, lê-u Mulher, maltrata-se Mulher, você faz de mim o que bem quer Você faz de mim o que bem quer Chega pra cá Você faz de mim o que bem quer Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Se hoje há tempo demais Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Se hoje há tempo demais Talvez amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma Não irá mais me aceitar Laralaia, reconheço a razão Da sua timidez É porque eu encontro Hoje a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã eu quero sentir Amanhã eu quero sentir saudade E poder dizer Poder dizer que hoje há meio de verdade O meu amor Amanhã eu quero sentir saudade E poder dizer que hoje há meio de verdade Aqui Fernando Madureira e meu compadre Ivan Milareis Prestando uma homenagem ao eterno cantor Roberto Iberto Amém 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 Sem ter vergonha de dizer amém Paguei Pelo pecado que não fiz Só queria ser feliz Ser feliz Sem querer eu me enganei Sem querer eu me enganei Coração Ai coração Ai coração Dá em quem te bate coração Em quem não te bate coração Não bate não coração Ai coração Dá em quem não te bate coração Não bate não Deixe esse barco correr Dá tempo para o tempo refazer O amor O amor que você consumiu Pois a flor que caiu Sempre vai renascer O amor que você consumiu Pois a flor que caiu Sempre vai renascer Amém Sem ter vergonha de dizer amém Paguei Paguei Pelo pecado que não fiz Só queria ser feliz Sem querer eu me enganei Coração Ai coração Dá em quem te bate coração Em quem não te bate coração Não bate não coração Ai coração Em quem te bate coração Em quem não te bate coração Não bate não, coração Ai, coração Tá em quem te bate coração Em quem não te bate coração Não bate não, coração É chegada a primavera As flores se abriam Com sublime perfeição Com suas cores tão lindas Num horizonte feliz O rio se integra Nessa festa colossal Onde o amor é mais amor Onde o cenário é a natureza O desfile de beleza Nesta festa multicor Onde o cenário é a natureza O desfile de beleza Nesta festa multicor É lindo amanhecer E ouvir os pássaros a cantar Uma doce melodia Cordeando com harmonia Lá, 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 lá E como é doce a primavera encantar E como é doce a primavera encantar É chegada a primavera As coisas se abrem com sublime e perfeição Com suas cores tão lindas Horizonte feliz O juízo se integra nessa festa doce Onde o amor é mais amor Onde o senador é na beleza Onde o time de beleza Nessa festa doce de cor Onde o senador é na beleza Onde o time de beleza Nessa festa doce de cor É lindo amanhecer E ouvir os pássaros a cantar Uma doce melodia Cordeando com harmonia E como é doce a primavera encantar 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 Me embala no mar, sereia Me embala, sereia, me leva pro fundo do mar Me embala no mar, me embala no mar Sereia Eu como é pescador, eu não vou marejar Me embala no mar, me embala no mar Sereia Me embala, sereia, me leva pro fundo do mar Me embala no mar, me embala no mar Sereia Eu como é pescador, eu não vou marejar Quero ver o teu castelo encantado na areia Quero ver o teu jardim perfumado Sereia No seu canto me encanto, quero ouvir o seu cantar Me agasalho com seu manto, esse é meu ideal Lá no fundo do mar, ó sereia Lá no fundo do mar, ó sereia Lá no fundo do mar, ó sereia Quero ouvir o seu cantar Lá no fundo do mar, ó sereia 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 Quero ver o teu castelo encantado na areia Quero ver o teu jardim perfumado Quero ver o teu jardim perfumado Sereia No seu canto me encanto, quero ouvir o seu cantar Me agasalho com seu manto, esse é meu ideal Lá no fundo do mar, ó sereia Tem conchinha e sabinha, ó sereia Quero me enamorar, ó sereia Quero ouvir o seu cantar Ai, 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 ó sereia Ai, 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 ó sereia Lá, 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 Amar a bailar Bala no mar Sireia Sou negro, congo, cachambu, eu sou jovem 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 Sou negro, sou jovem, sou raça lá da Serrinha eu sou Lá da Serrinha, amor Lá da Serrinha, doutor Sou negro, sou jovem, sou raça lá da Serrinha eu sou Lá da Serrinha, amor Lá da Serrinha, doutor Negro canta, negro dança, coisa forte na raiz Mesmo dentro da tristeza, mesmo assim ele é feliz Negro canta, negro dança, coisa forte na raiz Mesmo dentro da tristeza, mesmo assim ele é feliz Sou negro, congo, cachambu, eu sou jovem 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 Sou negro, sou jovem, sou raça lá da Serrinha eu sou Lá da serrinha, amor Lá da serrinha, doutor Sou negro, sou zongo, sou raça Lá da serrinha eu sou Lá da serrinha, amor Lá da serrinha, doutor Negro canta, negro dança Pisa forte na raiz Mesmo dentro da tristeza Mesmo assim ele é feliz Negro canta, negro dança Pisa forte na raiz Mesmo dentro da tristeza Mesmo assim ele é feliz Sou negro, congo, cachambu, eu sou zongo 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 Oh, Lílio Oh, Lílio Oh, Lílio Oh, Lílio Milanês, conta aquela história da Tia Guelé da serrinha É mesmo, Dedele, conta aí, Ivan É mesmo, conta aí Tia Guelé da serrinha Contava história de assombração No calor da pogueira, lamparino, lampião Tia Guelé na serrinha Contava história de assombração No calor da pogueira, lamparino, lampião Tia Guelé tinha um bom coração Menino, tome cuidado, não deixa comigo, não No romper da madrugada, quando a lua o céu beijava Candongueira que tocava, se jongo vovó cantava O meu zinto virou cobra, cavião foi quem matou José meteu a mão na brasa E a brasa não queimou Maria tem três meninos, todos três de fevereiro Quero que você me diga Qual dos três nasceu primeiro? Tia Guelé na serrinha Contava história de assombração No calor da pogueira, lamparino, lampião Tia Guelé na serrinha Contava história de assombração No calor da pogueira, lamparino, lampião Vai Obrigado, Nasi, Luiz e Nelly As meninas do jogo da Serrinha E é só Marcha! Iê, 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 iê Olha só o boiadeiro não avisava Olha só o boiadeiro não avisava Olha que eu sou o boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, paqueiro na paz morada Olha que eu sou o boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, baqueiro não faz morada Oi, 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 é que boca de jibóia não pode entrar no bolo Oi, 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 é que boca de jibóia não pode entrar no bolo Olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, baqueiro não faz morada Olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, baqueiro não faz morada Oi, 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 é que boca de jibóia não pode entrar no bolo Oi, 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 é que boca de jibóia não pode entrar no bolo Não pode entrar no bolo Ai, 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 psiquei o olho e volto aqui pro ser roubo Lago e respeito meu apoio Ai, 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 joguei o laço e amarrei no meu cavalo Pois é, quanto eu estou correndo Ai, 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 já peguei o olho e volto aqui pro ser roubo Lago e respeito meu apoio Ai, 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 vai pegar nada boiadeiro, novo e s muscular Vem aqui me socorrer Oi, 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 é que boca de jibóia não pode entrar no bolo Olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, aquele não faz morada Olha que eu sou boiadeiro, o dono dessa boiada Em casa de boiadeiro, aquele não faz morada Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Ai, 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 acho que eu olho o contato de ser roubado E respeito meu amor Ai, 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 joguei no laço, amarrei no meu cavalo E fazer com o seu corpo aqui Ai, 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 já tô de cura, olha aqui pro seu novo E respeito meu amor Ai, 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 não prega nada Boiadeiro, não avisava, vem aqui me socorrer Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Sai pra lá, jipoia Oi, 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 é que boca de chipoia Não pode encarar o corpo Oi, 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 é rimuca de jiboia, não pode entrar meu boi Oi, 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 é rimuca de jiboia, não pode entrar meu boi Que swingo maneiro Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Vem juntinho, vem juntinho Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Mandei buscar a viola, o tamborinho pandeiro Mandei buscar o cavaco, o samba fica maneiro Mande buscar o Tão Tão, o sudo de marcação A menina vai entrar na roda, aí o samba fica bobo Baneiro, maneiro Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Eu falei que esse samba é maneiro Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Tem samba de freque, tem samba de roda Tem samba swing, tem samba canção A menina faz um requebrado, a galera fica prestando atenção Tem samba de freque, tem samba de roda Tem samba swing, tem samba canção Se você não tiver preparado, vai ficar por lado com o avião Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Eu falei que esse samba é maneiro Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Mandei buscar a viola, o tamborim e o pandeiro Mandei buscar o cavaco, o samba fica maneiro Mandei buscar o tantã, o sudo de marcação A menina vai entrar na roda, aí o samba fica bom Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Mas eu falei que esse samba é maneiro Maneiro, 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 esse samba é maneiro Maneiro, 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 de janeiro a janeiro Tem samba de plego, tem samba de roda Tem samba swing, tem samba canção A menina vai morrer quebrava, a galera fica prestando atenção Tem samba de plego, tem samba de roda Tem samba swing, tem samba canção Se você não chegar preparado, vai ficar bolado com o avião É, preta tá da melhor qualidade É, mas tô saindo, tô saindo Mas já tá acabando, é Tô curtindo o swing até o final É sempre um prazer cantar com a velha guarda-chuva Pera Serrano, minha corte imperial Vamos dessa na cadência Quando o vento deixar de correr E o rochedo pensar de impedir O segredo deixar de esconder Eu ainda estarei por aqui Quando o amor imploreca sofrer E o perdão desistir E a mão não quiser mais correr E a esperança partir E foi tarde por tempo esquecer Eu ainda estarei por aqui Quando o vento deixar de correr E o rochedo cansar de impedir O segredo deixar de esconder Eu ainda estarei por aqui Quando o amor imploreca sofrer Quando o amor imploreca sofrer E o perdão desistir E a mão não quiser mais correr E a esperança partir E a esperança partir E vontade pro tempo esquecer Eu ainda estarei por aqui Estarei como sempre estive Um pássaro livre Que não precisa de nada pra voar Eu vivo aqui Eu vivo aqui Como a música vive Fazendo o possível Pra vida aprender a cantar Me chamam de samba Deixa chamar Mas vê se chama direito Com todo respeito Ou não vai me encontrar Ou não vai me encontrar Quando o vento deixar de correr E o rochedo cansar de impedir O segredo deixar de esconder Eu ainda estarei por aqui Quando o amor imploreca sofrer E o perdão desistir E a mão não quiser mais correr E a esperança partir E vontade pro tempo esquecer Eu ainda estarei por aqui Estarei como sempre estive Um pássaro livre Que não precisa de nada pra voar Eu vivo aqui Como a música vive Fazendo o possível Pra vida aprender a cantar Me chamam de samba Deixa chamar Mas vê se chama direito Com todo respeito Ou não vai me encontrar Ou não vai me encontrar Valeu, meus amigos Da velha guarda-chogo No império cerrando Muito obrigado pela participação Que beleza Que beleza Parabéns 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 Mais Veja Ну Da Deux Do Obrigado.